A verdade é que quem é de Alphaville conhece essa loja Delian que já tem tradição de quantos anos, Patrícia? 24 anos aqui em Alphaville. Todo mundo conhece, claro que são duas lojas, essa no Conde Empresarial com três andares e outra loja que fica onde, Patrícia? No Alphashop na Ala Madeira. Tão boa quanto essa, não é isso? Tão boa quanto essa. Preste atenção porque essa loja tem três andares. No andar, no terceiro andar, lá em Simão a gente encontra o que, por exemplo? Bastante variedade de brinquedo para todas as idades. Você pode presentear com toda a tranquilidade. Descendo para o segundo andar a gente já encontra o que? Mimos? Mimos, muitos, bastante novidades em decoração, utensílios para casa. Que maravilha. E nesse andar você encontra perfumes importados, tem cosméticos, o que mais? Maquiagem, muita novidade na área de perfumaria. Com tratamento, aquela coisa que a mulherada realmente ama. Estacionamento gratuito em frente à loja, não é? Aqui no Conde Empresarial. Isso, bem na frente à loja. Para facilitar a sua vida, você precisa conhecer. Quer presentear? Está aí se preparando? Ou para você mesma? Tem que vir para onde? Delian? Não perde tempo, corre. Vem para cá que essa é a dica. Olha, 24 anos, Delian você já conhece.